Só colocar um litro de água quente aqui fervendo para diluir ele totalmente, ok? Olá pessoal, hoje quero ensinar vocês a fazer um desefetante caseiro, ele é bem simples de ser feito, com essa pedra sanitária aqui, a gente vai fazer 5 litros de um ótimo desefetante que você pode utilizar na sua casa inteira, ok? Ele vai limpar aí 99,9% dos germes e bactérias que tiver aí na sua casa, no seu banheiro, deixando também um cheiro maravilhoso, ok? Então deixa eu mostrar para vocês como é que ficou, esse que eu vou mostrar agora para vocês eu fiz com essa pedra sanitária que está aqui, ok? Então olha só pessoal como é que ele ficou, olha só que bonito, então é bem simples, bem fácil, você faz aí com a pedra sanitária e mais uns produtos que eu vou mostrar para vocês aí, ok? Esse aqui vai eliminar 99,9% dos germes e bactérias que tiver no seu local aí para fazer a limpeza, ok? Então veja o vídeo por completo, não esqueça de deixar já seu like, compartilha nosso vídeo e segue nós também nas redes sociais que eu criei uma página no Facebook para mostrar outros vídeos aí para vocês. Pessoal, então esses aqui são os produtos que a gente vai utilizar aí para fazer o nosso desefetante, 5 litros aí, um ótimo desefetante, ok? Para ser chamado de desefetante, ele tem que ter o princípio ativo aí que vai desinfetar o local que você vai passar, se você não tiver um princípio ativo, misturar só a essência, detergente e água, você não vai conseguir limpar, eliminando essas bactérias e germes que tem no local que você pretende fazer a limpeza, ok? Então a gente vai utilizar esses três produtos, é o produto principal aí, a nossa pedra sanitária, então aqui ó, eu peguei uma pedra sanitária, depois eu já vou mostrar no vídeo para vocês, eu vou moer ela, para a gente dissolver com maior facilidade. Então vai uma pedra sanitária, vai 250 ml de detergente, vocês podem utilizar qualquer um, e vamos utilizar ainda 250 ml de um desefetante da sua preferência também, ok? Então é bem simples, bem fácil o vídeo, veja ele por completo, não pule nenhuma etapa. Pessoal, então a primeira coisa que vocês tem que fazer aí, é dissolver a pedra sanitária, então para fazer isso a gente vai usar duas maneiras, a primeira a gente vai moer toda essa pedra aqui, fazer um pó dela, para dissolver com maior facilidade, e a outra a gente vai esquentar aí um litro de água, vamos ferver essa água, um litro, e vamos misturar nesse pó dessa pedra que já vai estar moída, ok? Então para moer ela você pode utilizar aí um martelo, alguma ferramenta mais robusta, e bater em cima dela até virar um pó, ok? Assim que virar o pó a gente adiciona aí um litro de água quente, e só mistura ela até dissolver bem. Pessoal, então aqui eu já moei a nossa pedra, olha só como é que ela ficou, o legal é de vocês pegarem o próprio pacotinho que já vem a pedra, vocês só batem em cima com o martelo, que ele já moe e fica do jeito que está aqui, ok? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai diluir ele em água, ele fica até mais simples, ele fica tipo um sachê. Pessoal, só antes disso deixa eu mostrar para vocês aqui, eu tenho um sabão líquido de ótima qualidade para vocês fazerem na casa de vocês, que é esse daqui, olha. o sabão líquido que eu sempre faço aqui no canal, diversos tipos dele, esse aqui é o nosso homo para diluir, só que ele já está diluído, ok? Olha só que bonito, deixa eu colocar aqui para vocês verem, olha só a aparência dele, que bonito que ficou. Esse aqui é ideal para você que gosta de fazer e para utilizar na sua casa, ou para dar para os vizinhos, ou até mesmo para vender, que é um ótimo produto. Olha só a viscosidade dele. Então eu super recomendo vocês fazer esse sabão líquido aqui. Caso vocês queiram fazer esse sabão líquido aqui, caseiro, que a gente fez aqui no canal, é só acessar aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, eu vou deixar o link aí para vocês fazerem esse sabão líquido aqui, ok? Esse aqui é o nosso sabão líquido homo para diluir, ok? Então deixar aqui no canto, vamos continuar aqui a nossa receita. Então agora na sequência a gente coloca aí um litro de água quente ou fervendo. Agora misturamos até a dissolução total dessa peça. Um, dois, três. Pessoal, então como vocês podem ver, já está totalmente dissolvido. Então agora na sequência a gente só coloca o nosso detergente. Então como eu disse, vai 250 ml de detergente, vamos colocar aqui a metade do frasco, ok? Pessoal, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana eu estou trazendo novos vídeos. São vídeos bem fáceis, que eu tenho certeza que vocês conseguem fazer com facilidade na casa de vocês, ok? Não esqueça também que aqui nesse site, sóformulas.com, tem uma pochila totalmente grátis para vocês, caso vocês queiram baixar, aí para vocês terem as receitas aqui no canal, só baixar nesse site aqui, sóformulas.com. O link que leva para vocês a baixar essa pochila, está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, ok? Metade dele. Então a outra metade a gente já adicionou aqui dentro. Então aqui praticamente a gente já tem a base do nosso desefetante. Aqui ele está muito concentrado. Pessoal, então agora aqui na sequência a gente só coloca na garrafa de 5 litros e já está pronto o nosso desefetante para uso em geral. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Já está a água, então aqui tem 3 litros e meio de água. Então aqui nós temos 1 litro de água fervendo, mais a pedra que a gente moeu, mais 250 ml de detergente e vamos colocar agora mais 250 ml de qualquer desefetante que você tiver aí. Então vamos colocar agora aqui dentro da garrafa e na sequência a gente só coloca os 250 ml do desefetante. Esse aqui é muito bom para você limpar aí, quem tem bastante cachorro aí, esse aqui é ótimo para você limpar o canil do cachorro, que ele deixa um cheiro maravilhoso e vai matar aí 100% dos germes e bactérias. Se você também quer usar aí no banheiro, que você tem aí um mercado, tem um bar, alguma coisa assim, você pode utilizar também esse desefetante aqui que sai bem mais barato do que você comprar. Agora na sequência a gente só coloca o nosso 250 ml de desefetante, você pode utilizar qualquer um e já está pronto. Então aqui eu estou utilizando esse, que é de lavanda, mas vocês podem utilizar qualquer um, fica a critério de vocês, ok? Então vai a metade dele também. Vocês viram que não tem segredo nenhum, é bem fácil de fazer e você já pode utilizar. Olha só que bonito. Então aqui a gente fez 5 litros de desefetante. Tem muita gente que faz desefetante só misturando aí um óleo essencial e algum outro produtinho aí, mas infelizmente acaba não dando certo, pois o desefetante tem que ter um produto bactericida ou germicida. Pessoal, então só finalizando aí o nosso vídeo, vocês viram que é bem simples, bem fácil de fazer esse desefetante, vocês podem ver que está espumando bastante, e ele vai ajudar a remover também aquelas crostas que tiver aí no seu vaso sanitário, ok? É bem facinho de ser feito, você faz aí em menos de 5 minutos e já pode utilizar. Pessoal, eu tenho uma página no Facebook que foi feita, então caso vocês queiram seguir essa página no Facebook, eu vou estar postando alguns vídeos lá também, então eu peço para vocês seguirem a nossa página aí. Eu vou deixar o link provisório dela aqui na descrição e no primeiro comentário. Vocês só clicam nesse link e já vai direto para o Facebook lá, curta a nossa página para vocês ficarem ligados nas postagens que eu faço também, ok? Então obrigado a todos, até a próxima!